Nesta segunda, último dia do ano, a garra e a resistência de 10 mil atletas de todo mundo, na disputa da prova mais tradicional do esporte amador. A Corrida de São Silvestre. Preparo e muita vontade para vencer o percurso nas ruas de São Paulo. Corrida de São Silvestre, ao vivo, nesta segunda, a partir das 11 da noite. Oferecimento Velho Barreiro, beba Velho Barreiro, até agarrar, até coisa fina. Borracha legítima, escolha certo, escolha borracha. Azul fresh, o novo sabor suave e refrescante do creme dental Closat. E forte, esta poderosa diferença.